e hoje 27 de março de 2021 essa aqui são as plebeias nigriceps essas caixinhas pequenininhas aqui ó bem pequenininha as caixinhas e eu vou mostrar pra vocês o que que elas fazem esse aqui é um pé de melancia nasceu por conta aqui e aqui tá a abelhinha essa aqui é uma flor de melancia macho masculina né então ela tá produzindo pólen é uma flor que não tem nada e ela é reta aqui e produz o pólen e essa aqui é uma flor de melancia só que ela é feminina ó ela já nasce uma espécie de ovário aqui embaixo e o que tem tipo uma mini melancia então as abelhinhas estão indo nas flores masculinas que essa aqui ó então as abelhinhas estão indo nas flores masculinas então as abelhinhas estão indo nas flores masculinas ela fica cheia de pólen e depois essa aqui a flor feminina ela produz néctar então ela atrai também as abelhinhas elas vão ali e então como elas estão carregadas do pólen elas acabam fecundando as flores e aqui vou mostrar o resultado mais uma aqui chegando o resultado o resultado então dessa polinização essa aqui foi a primeira melancia que começou a nascer já está bem bonita aqui tem bastante flor isso aqui tudo ela nasceu por conta e eu comecei a cuidar e daí está dando frutos também e aqui tem outra embora não seja mais época né porque ela já nasceu de uma melancia que a gente comeu então já está final de março começando a esfriar vamos ver se essas duas vão dar certo tem várias outras também que estão pequenininhas ali que foram polinizadas e eu estou deixando aqui né se não der melancia pelo menos vai servir de alimento para as mirins elas estão armazenando lá mas tem várias outras aqui tem uma melancia filhote aqui tem outra então quem sabe aí mais uma oportunidade né usar as negríceps para polinização de culturas de melancia de repente em grande escala né com bastante caixinhas ou de repente em cultivos protegidos né tá aí ela tá bom valeu pessoal isso aí que eu queria mostrar hoje